O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial está oferecendo 75 vagas em três cursos no município de Caxias. Técnico em Segurança do Trabalho, com 25 vagas. Técnico em Edificações, mais 25 vagas. Técnico em Eletromecânica, mais 25 vagas. Nós já tínhamos anunciado isso anteriormente, desde o mês passado. E agora nós estamos colocando mais 75 matrículas para a cidade de Caxias. Dos cursos de Técnico de Segurança, Técnico em Edificações e Técnico em Eletromecânica. Sendo que nós temos 25 vagas destinadas à cidade de Adelzalta, no curso de Técnico de Segurança. Mas eles vão fazer tudo aqui, né? É, vão estudar na cidade de Caxias, no Senai Caxias. Os cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Edificações têm inscrições entre os dias 17 e 22 de março. Com previsão de início das aulas para o dia 5 de abril. Já o curso Técnico em Eletromecânica, as inscrições vão de 25 a 31 de março. E a previsão para início das aulas está marcada para 19 de abril. Independentemente dessa situação que estamos passando no momento, estamos trabalhando para que possamos fazer as inscrições e a seleção dos alunos, que tudo é feito online. E é bom que observe dois aspectos nessas inscrições. A primeira é que elas são feitas efetivamente online. E a segunda é que tem que acessar o edital dos cursos que estão sendo ofertados. Todas as inscrições são feitas de forma gratuita pelo site da FIEMA, Federação das Indústrias do Estado do Maranhão. www.fiema.org.br.editais Então aqueles candidatos que desejarem fazer suas inscrições, é conveniente que ele leia o edital para poder se inteirar de todas as informações.